Parou agora, agora vamos aqui para a armadilha, a segunda, vamos lá. Segundo a armadilha, o urso polar sobrevive no frio, mas pode morrer com o calor do corpo. Isso não pode ser verdade, vamos rodar. As águas congelantes do Ártico, um meio ambiente extremo onde a temperatura frequentemente cai abaixo dos 40. Apesar de esse sobrevivente surpreendente ser mais do que equipado para a vida no gelo, sua incrível adaptação para a vida no gelo tem um preço. O urso polar é um dos maiores carnívoros terrestres e que sobrevive em uma das piores condições climáticas do planeta. Eles vivem em gigantescos blocos de gelo durante todo o ano, caçando sua comida favorita, focas. O urso polar normalmente come uma foca a cada quatro ou cinco dias, consumindo mais de 45 quilos de gordura de uma só vez. Mas as focas são difíceis de achar, então os ursos têm que cobrir um amplo território para capturar uma. Frequentemente, eles nadam distâncias de 30 quilômetros ou mais entre as placas de gelo para caçar suas presas, mas a água gelada não é problema. Uma camada de gordura de quase 12 centímetros e a pelagem densa que não deixa o ar passar para o corpo fornecem isolamento excelente. Assim, ele mantém a temperatura do corpo em 36 graus, a mesma de um ser humano saudável. Mas esse isolamento às vezes é eficiente demais, causando um problema peculiar. Num dos locais mais frios da Terra, com o isolamento térmico, o urso pode aquecer demais. Pontos quentes nas extremidades do focinho e das patas mostram os únicos locais onde o calor pode escapar. A maior parte do calor permanece presa ao corpo. Quando o urso polar realiza algum tipo de atividade física, esse calor pode subir a níveis fatais. Quando isso acontece, o urso polar não tem escolha, a não ser se movimentar mais lentamente e descansar. Aquecer demais pode levá-lo à morte. E com a possibilidade de invernos mais quentes, a excepcional adaptação do urso polar de viver no frio do Ártico pode eventualmente ser fatal. Muito bom. Muito bom. Se acha que quiser ver... Bom, escreva. É, só escreva para mim. Vou escrever. Já coloquei aqui. Muito bem. Já coloquei. Já, já. Ô, Kátia, lá no seu programa, a Mama Bruschetta... Mama Bruschetta. Está lá ainda. A gordinha amada está lá também. Está lá ainda. Está. Estamos juntas há 10 anos. Ela nunca faz fofoca ruim de mim. Só faz fofoca ruim de mim. Mas nem de você, nem de ninguém. Ela é maravilhosa. Mas também, o que vai falar mal de você? Já pedi para ela vir no programa, mas ela disse que não tem tempo. Mentira, ela te adora. Só porque aí no programa do Silvio Santos. Não. Não vai puxar a saca do Silvio Santos. Só porque aí no programa do Silvio Santos. Agora, preciso te dar um recado de minha irmã Carla, que disse que é sua foi, que se eu não falasse isso, ela me retiraria da vida dela. Então, está dado o recado. Ah, está bom. E o gostoso é isso. A família inteira assiste, a gente se diverte de uma forma gostosa, né, gente? Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, Cátia, é verdade que tem muito marmanjo que assiste o seu programa. O que eles querem ver lá? O que o homem assiste o programa? A Cátia é para quê? Mas a gente... Eu assisto para te ver. Não, não é para me ver, não. Eu assisto para te ver. Mas a gente tem muitas pautas que são também direcionadas aos homens ou à família, é por isso. Ah, diz que tem um lá, um doutor, né? Doutor Pellini. E que, de vez em quando, ele dá cada cacetada lá, que saiu até no CQC. Mas a gente está sempre no CQC. Top 5 é com a gente. É a freguesa lá no freguesa. Somos, né? É, eu também sou meio freguesa lá. Mas é bom, né? Ao lado daquele careca lá que ele vai ver. Vamos, tem um VTzinho? Daqui a pouco eu vou com o VTzinho lá do doutor. Do doutor Pellini? É, lá no teu programa. Oh, meu Deus do céu. Tony, você nasceu perto de Veneza? Eu nasci numa cidade chamada Bassano da Igrapa. É perto de Veneza? Fica a 28 quilômetros de Veneza. Eu conheci Veneza. É muito lindo, né? Se tiver namorado, apaixonado, tem que conhecer Veneza. Você sabe qual é o meu grande sonho? Não. Que já faz quase 40 anos que eu não volto pra Itália. Quando eu for, eu vou pegar uma gôndola, vou contratar lá um sanfoneiro. Sanfoneiro? E ele lá em cima, tocando junto comigo, eu com a minha titiolina, né? E quero cantar na gôndola. Linda de veneza. Você cantar? Vou cantar lá em cima da gôndola. Isso é bom. Vai ficar bonito. Eu vou gravar tudo isso aqui e depois eu vou trazer pra você ver. E a hora que você quiser, o programa faz isso pra você. Você não precisa gastar nada. Nosso programa vai lá e faz isso pra você. Que chique! A hora que você quiser. Vamos lá. Olha, duas coisas que eu gostaria. Isso daí e outro, sabe o que eu gostaria também? Vou fazer o programa dela um dia. Vai lá no programa, que difícil. Boa dia, amanhã. Eu vou lá fazer... Vamos nós dois. Vamos dois juntos? Eu vou lá fazer o carneiro ensopado. Mas tu cozinha mesmo? Ou embromeixo? E eu vou fazer um espaguete. Ah, depois assim, vou fazer arroz de puta lá. Arroz de puta? É que eu amo de um prato, gente. É, é um prato, é demais. É um arroz de puta, vai lá na minha região. O que que tem no arroz de puta? Mas eu vou mostrar no seu programa. Você sabe o que é esse arroz que ele está falando? O que que é? É a mesma coisa que na Itália, é espaguete e a puta nesca. Não é, tem nada de puta nesca lá, não é? É arroz de puta, chama. Faz lá naquela região do Rio Grande do Sul. É. Nós não sabemos o que fazer. Não tem nada de puta nesca, não. Não, existe espaguete e a puta nesca? Você sabe disso, ó. Você gosta disso? Eu gosto bastante. Eu quero aprender, então. Vamos pro sapo agora. Roda o sapo. O deserto da Namíbia, no sudeste da costa da África, tem as maiores dunas de areia do mundo. E a temperatura varia de mais de 50 graus durante o dia para baixo de zero à noite. Ele é o deserto mais antigo do mundo, tendo cerca de 55 milhões de anos. E sua superfície não possui uma gota d'água. A estabilidade desse antigo deserto produziu alguns dos mais incríveis habitantes do deserto. Simplesmente, o sapo do deserto, Breviceps. Seu formato bizarro permite que ele escale as dunas e até mesmo o ajuda a se enterrar nelas. Isso possibilita que ele se proteja dos ventos das tempestades de areia. Por incrível que pareça, os Breviceps conseguem até procriar no deserto, colocando ovos em tocas cercadas por uma gelatina rica em água. Parece impossível que um anfíbio, que é totalmente dependente de água, consiga sobreviver num lugar onde não haja água. Mas, felizmente, esse sapo possui notáveis técnicas de sobrevivência para vencer o calor do deserto. Para começar, esse impressionante anfíbio possui sangue não pegajoso. Na maioria dos animais, a desidratação faz com que o sangue se torne espesso e pegajoso, resultando na morte. Mas o Breviceps possui células especiais ovais, que mantêm o sangue fino, apesar da falta de água. O Breviceps também estoca gordura no corpo, que pode se decompor em água se necessário. E por último, mas não menos importante, as narinas do Breviceps agem como um eficiente desumidificador. A cada inspiração, o corpo do Breviceps absorve importante umidade. Mas células especiais nas narinas consomem parte dessa água. E cristais na entrada das narinas absorvem qualquer molécula de água remanescente. Então, diferente de outros habitantes do deserto, esse sapo sortudo pode respirar fácil, sem desidratar. Será que o sapo recicla a água para sobreviver? Recicla a água? Ele filtra a água. Será que ele vai fazer isso? Você coloca aí, coloca aí, coloca aí.